Tom Cavalcante, que tá com a gente aqui, todo domingo, publicou uma foto com o Faustão e animou os fãs. A pizza do Faustão está de volta, Fabiola! Aquela pizza que ele faz lá na casa dele, pra amigos, conhecidos dele, tá de volta. Depois de um período afastado, o Faustão ficou afastado pra cuidar da saúde. Agora ele voltou, a pizza do Faustão voltou. E quem entregou isso foi o Tom Cavalcante, quem contou foi o Tom Cavalcante, dizendo que a pizza voltou. Ele postou uma foto com o Faustão e com o ex-jogador Cacá. Ô, louco meu, hein, cadeira! Bom dia, meu país, só alegria, a pizza do Faustão voltou. Valeu, grandão, noite mágica. E ao lado do Cacá tá o filho do Faustão. O filho do Faustão, é, um dos filhos do Faustão. Eu vi uma outra foto deles também, onde aparece o Máximo, Máximo Ferrari, grande Máximo, dono de restaurante. Porque há muitos anos que eu não vejo o Máximo. Ele é o Máximo. Olha aí, ó. O Máximo... Olha ali, ó. Ó o Muricy, ó. O Muricy assiste a gente, viu, galera? Muricy, o Cesar Filho, tá ali o Cacá. Volta o Máximo. Olha aí, ó. Tá aí. Olha, eu encontrei o Muricy outro dia num evento, sentei ao lado dele, que cara formidável. Que cara bacana. Pra você conversar de qualquer assunto, você troca ideia com ele de qualquer assunto, joga na mesa, ele já pá, troca uma ideia, bate um papo. Cara, nota 10. Você sabe que esse técnico do São Paulo agora, esse rebeldia aí, ele é do tipo estilo Muricy, viu? Aqui é trabalho, meu cara. Tem que jogar a bola. E os caras tão jogando, cara. São Paulo, o melhor time do Brasil. Vamos lá. Não é melhor, mas tá jogando.